Agora a gente vai saber um pouquinho da vida dos outros, vamos saber do que tá acontecendo, né, vamos falar com o vidente Carlinhos, Carlinhos, olha, que que você tem, eita, que é isso, velho, que que foi Carlinhos? É que eu todos os dias, dia sim, dia não, eu tenho que tá usando, e hoje, infelizmente, eu passei muito mal esses últimos três dias, é, eu tenho que tá usando pelo menos, é, até cinco da manhã, e enquanto não tiver, tiver sentindo, sentindo problema de respiração, a, caindo a, a, como é que fala, meu Deus do céu? Oxigenação? É, vai caindo, tem que tá usando, e aí eu perco o foro, vou ter que tá usando esse negócio, pode ver, ó, o galão aqui, ó. Ô Carlinhos, você tá com um pé na cova e outro no sabão, faz uma previsão pra você mesmo, Carlinhos, vai quanto, você gosta de que tipo de flor? Não, não, comigo não tem negócio de flor, não, eu, o dia em que eu tiver dia, eu aviso com vocês dez dias antes, igual eu fiz da minha mãe. Boa, boa, avisa nós. O pessoal ainda vai ter, o pessoal ainda vai ter, aquelas pessoas que não gostam de mim, vai ter que esperar um tempinho ainda, vai ter que um milhão e um pouco mais. Ai, Carlinhos, você é uma figura, bicho. Você tá bem, Carlinhos? A gente tava com saudades, e você, pô? Ah, eu também tenho saudade de vocês muito, eu já falei pra vocês, quando precisar, é só me chamar, se achar que eu sirvo pra fazer alguma coisa pra vocês, conta comigo, eu tô aqui. Boa, boa, Carlinhos. Carlinhos, vamos falar um pouquinho dos famosos aí, o que vai acontecer, o que não vai. Eu queria, você sabe que a Eliana acabou de ir pra Rede Globo, né? Teve toda aí a saída dela do SBT, meio traumática, Patrícia Bravanel pedindo desculpa, enfim. Foi pra Globo, e já tá causando uma ciumeira na Globo, ali, nos bastidores, porque ela já, de cara, vai ter dois programas, um na própria emissora, e outro na emissora parceira, que é a GNT. E aí, qual é o futuro da Eliana no Grupo Globo, Carlinhos? A Eliana, você tem a ideia, a Eliana na Globo, ela vai estar num patamar que muita gente não esperava, às vezes via ela, se você sabe que, embora você via ela no SBT, a gente não percebia, a Eliana podia ter aquela audiência maior, mas você não via tanto comentário, tanto fulor a favor dela, a gente empolgando com ela, esse tipo de coisa. Porém, lá na Globo, ela vai ser tratada que nem um bebê, ou seja, está sendo tratada lá como uma estrela, tá entendendo? E a Eliana vai se tornar uma das maiores apresentadoras, já é, mas na Globo, muito mais forte vai ser. Dificilmente ela sai da Globo da água pra frente. Tutu, pergunto... O sucesso é gigante. Boa, Carlinhos. Tutu? Eu quero saber da Patrícia Bravanel, já que falamos da Eliana, como que tá pra Patrícia agora, ali, com um horário maior, inclusive, na programação do SBT? Mas não vai virar muito não, viu? Logo, logo, eles dividem isso em parcelas pra mais alguém. Pra te falar a verdade, mesmo que essa pessoa que eu vou citar nomes agora, é, venha não aceitar, ele será convidado a fazer um programa no domingo, o Ratinho. Pode preparar o que eu tô falando pra vocês, ele vai ser convidado a fazer um programa aos domingos, mas isso aí, eles vão sentar com ele, além do programa que ele tem durante a semana, é possível que eles venham dividir esse programa da Patrícia Bravanel aí, no meio, e o Ratinho possa vir fazer um programa nos domingos. Muito bem. Bartô, já que estamos falando de SBT, o Celso Portioli agora tá com sete horas de programa no domingo. Ele continua, Carlinhos, ele vai aguentar esse tranco? O problema não era aguentar o tranco, é a saúde dele tá preparada pra isso, porque, infelizmente, eu vi o Celso Portioli passando por uma fase muito difícil em termos de saúde lá na frente. Ou seja, é muita carga sobre ele, em virtude, é muita carga sobre ele no momento e ele tá esquecendo um pouco da saúde. Oh, perigo, então? Muito. Carlinhos, o Corinthians vai cair ou não vai cair? 99,9% cai, cai o Corinthians, vai cair meio monte de gente de diretoria, mas um punhado de gente cai lá. É? Vai cair, então... Isso que já tá lá embaixo, né? Já, o técnico caiu ontem. Perdeu do Palmeiras, né? Perdeu por 2 a 0. E tá caindo, putz. O Felipe Prior, que participou do BBB, ele está tentando reverter a condenação de seis anos por estupro. Ele vai conseguir? Qual que é o futuro do Felipe Prior? Sem querer entrar no mérito, mas dizendo pra você dessa forma. Entre o erro e a verdade, ultimamente o erro tá sendo sempre mais forte do que o certo. Ou seja, o certo tá errado e o errado tá certo. Significa o quê? Que ele não vai conseguir retornar a situação. Vai ter problema de cadeia nele. Boa. Nosso querido Tutu. Quero saber da Cariuxa. A gente ficou tão preocupado com ela, com essa situação que ela teve de problema de saúde, passou por uma cirurgia de emergência, agora tá se recuperando, tá se tratando. Mas o que dizer sobre Cariuxa? Relacionado, sobre a ela, a pessoa, ela é muito, essa mulher é uma pessoa, tem muita gente que não gosta dela, da maneira de ela agir, ser direta, indireta, brava, aquela pessoa que fala às vezes sem sentir, quando ele já falou, essa mulher ainda vai fazer muito sucesso. Porém, eu vejo uma confusão muito grande entre ela e a pessoa que ajudou ela a chegar no SBT. Possivelmente, vai haver um atrito muito grande entre ela e o Léo Dias, mas um atrito aqui pesado. Ah, falando de Léo Dias, se vocês permitirem, vocês não perguntaram. Eu quero. Mas vou falar. O Léo Dias, pode até não gostar do que eu vou falar pra vocês. O Léo Dias é um forte candidato, logo, logo, vocês ficam sabendo nas redes sociais. Morreu por overdose ou alguém fez mal a ele? O Léo Dias vai entrar num quadro de saúde muito difícil por causa das coisas que ele usa. Eita. Vamos alertar ele, pra ele parar. E é o menino, hein? Eu tenho dó dele. É um cara gente boa, eu gosto muito dele. Assisto muito ele. Você conseguiu, então, videnciar ele morto por uso de drogas? Drogas, drogas. Não dá pra saber se foi a droga que matou, mas o vício tá envolvido na situação. Eu vejo pessoas, o Léo Dias é uma pessoa que, ele é um menino, ele é muito inteligente na área da fofoca, mas desinteligente quando se trata de sentimentos. Ele tá passando por uma situação que não é de amor. É dizer, algo pode vir aí que envolva droga e relacionamento. É mais ou menos isso que é pra vocês entenderem de onde vem a situação. E vai amanhã ser morto por aí. E tem mais ou menos a previsão de quanto tempo? Aqui não aparece. Aqui aparece que não é longe. Porque tá saindo agora isso aqui. Se você tá falando de Caruiuxa, apareceu ele. Hum, entendi. Olha isso. Meu Deus. Vou tocar música aqui na Metropolitana. A gente continua no canal Chupim do YouTube. Mais um pouquinho com o Carlinhos Vidente, o maior vidente do Brasil. É um cara que ele não enriquece. Por que que ele não enriquece esse cara? Porque tudo que ele ganha com a vidência dele, ele faz caridade. É impressionante esse homem, gente. É impressionante. Tocar música aqui. Obrigado. Carlinhos, já que você falou de Léo Dias, tem algum sertanejo que tem algum tipo de problema no futuro? Porque a sertanejada tá meio descompassada aí. Tem algum sertanejo nesse sentido, não? Não é descompassado. Veja bem, ó. Eu vou falar pros seus recados aqui. Eu vou mandar os recados aqui, que vai servir pra uns. Eu não vou nem falar de Eduardo Costa, que tem muita gente falando a mesma coisa e eu não quero entrar nesse quadro. Tá? Mas eu vou falar de Leonardo, que tem que tomar mais de cuidado. Leonardo, eu tô reparando aqui, gente, porque isso dá uma coceira desgraçada no nariz, tá? Você não sabe o que é usar isso, né? É, não, terrível. É uma borracha que começa a assar. É, é isso aí mesmo. Então, ó, presta atenção. O Leonardo é uma pessoa que tem que tomar mais de cuidado com a saúde dele. Infelizmente, vai entrar num quadro muito difícil em termos de podendo chegar... Não tô nem falando da bebida. Eu estou falando de saúde pesada. Eduardo, Leonardo. Tá? É... Ah, quem mais, meu Deus do céu? Sérgio Reis. Esse final de ano, o ano que vem, será um ano muito difícil pra ele. O Sérgio Reis. Um ano muito difícil pra ele. Tá? É... Quem mais, meu Deus do céu? Sertanejo. Eu vejo uma dupla masculina. Tá? Masculina, infelizmente. O Brasil perdendo uma dupla masculina. De muito sucesso no Brasil. Que hoje... Essa pessoa foi muito sucesso. Hoje não é muito sucesso. Mas ainda continua viajando. E vou voltar a dizer mais uma vez. Será um ano muito arriscado pro Gustavo Lima. Pro Gustavo Lima. E... Embora novos projetos tá vindo pra ele muito mais forte aí na área empresarial. Mas, infelizmente, eu vejo uma situação desagradável vindo pro Gustavo Lima aí. De muitos prejuízos. Mas um prejuízo mais gigante. É coisa de... Muito prejuízo. Como eu vejo o Carlinhos Maia. No mundo político... No mundo político... É... Quem que precisa tomar muito cuidado... É... Só queria deixar claro aqui que o que o Carlinhos vai falar... Ele não tá defendendo partido nenhum. Político nenhum. É apenas uma vidência. Uma vidência. Eu pergunto... No meio político... O que que você tem a falar pra gente? Até mesmo que nenhum político me dá porra nenhuma. Eu sustento bem muito gente no Brasil. Hoje mesmo eu estava num centro do lugar saindo do hospital. Um cara tinha acabado de roubar a bicicleta de um senhor. E eu... Através do Instituto. Mesmo não tendo dinheiro pra mim. Através do meu Instituto. Fui lá comprar uma bicicleta. Dei pra ele. Tá aí o vídeo pra todo mundo ver aí. Agora na parte da tarde. E político não me dá nada. Aí nem no Paraná, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Bom... Presidente Lula. Esse final de ano será um final de ano meio caboclo pra ele. Enquanto todo mundo vai estar curtindo o final de ano. Pode ser um final de ano muito difícil pro presidente Lula. Mas muito pesado mesmo. Eu já vejo já a qualquer momento tendo sérios problemas sendo levado pro hospital. E nós acordar de manhã o pessoal avisando. Ó... Lula foi internado com um sério problema de saúde. Aí já é coisa de Deus. Tá? É... Não sei se vocês sabem. Aí São Paulo. É... Aquele candidato aí, o Pablo Marçal. Hã? Tem que tomar o máximo de cuidado com a vida aí em São Paulo. Porque eu vejo que tem gente aí que vai tentar fritar ele aí logo logo. Ele não tá levando a sério, mas ele vai... Se ele não tomar cuidado, eles vão fritar ele aí. Você pode ter certeza disso. Tudo por mandados. Agora me pergunta quem. Tá? Aí São Paulo. Vocês querem saber mais alguma coisa de político? Vambora. Sim. Sim. Vai falando. Vai falando. Aí São Paulo. Pode marcar o que eu tô escrevendo pra vocês. O atual prefeito pode pular. Pular seca. Pode pular fazenda. Pode fazer o que ele quiser. Quem vai ganhar a eleição aí. Se tá roubando certo ou errado. Eu só faço previsão. Igual eu falei do presidente Lula. Que também não me dá porra nenhuma. Tá? Eu vou falar assim o palavrão que vocês gostam. Então prestem atenção. O Boolo será o prefeito de São Paulo. Escuda o que eu tô dizendo. A não ser que eles matarem ele. Ou vão descobrir alguma coisa que eu não descobri ainda em cima dele. Mas tirando disso, o Boolo é o prefeito de São Paulo. Muito bem. Quem que ficou de fazer pergunta? Tutu. Eu quero saber do Tony Ramos. Com relação a também que ele tá numa recuperação agora. Voltou a trabalhar. Mas é uma recuperação instantânea. É como se eu estivesse fazendo um miojo. Eu coloco um miojo na panela. Coloco um miojo na panela inteira. E de repente esse miojo, ele derrete. Então o que eu quero dizer com ele que se é repentino. Infelizmente é uma pessoa que eu ia embora cedo. Muito bem. Rodrigo Faro, ele não sabe se vai continuar na Record, se não vai. Qual que vai ser o futuro de Rodrigo Faro? Tá mais perdido do que beba em tiroteio. Deve haver uma reunião lá na Globo e possivelmente pode ser chamado pra ir pra Globo. Tem quase que 99% pra ir embora pra Globo. Ah, mas ele tem problema com alguém lá. Não tem. Pode ter certeza que a Globo quer fazer um exame. Ô meu, tá entrando muito dinheiro na Globo agora. Não me pergunta como, que também não tem nada a ver com política. Eu juro que não vou falar. Então pode ter certeza que a Globo quer desmantelar a Record através nos domingos. Então a Globo vai tentar levar Rodrigo Faro e vai mais gente da Record pra lá. E vem num monte lá de da Globo, da Globo pra Record. A diretoria do Flamengo decidiu não tentar mais a renovação do contrato com o atacante, né? Além de multar e tirar a camisa 10 do jogador. Qual é a previsão para este ídolo chamado Gabigol? A previsão dele, ele veio pra São Paulo. Agora, o jogo lá tá sendo... Não adianta vocês pensarem que ele vai pra fora do Brasil. Não vai. Aliás, lá fora quase ninguém quer ele. Tá? Essa é a história. Quase ninguém quer ele. Isso é papo furado. O problema do Gabigol vai ser entre Curitiba e Palmeiras. É 99% pra ir pro Palmeiras. Tutu, Neymar vai se recuperar de vez? Hã? O Neymar vai se recuperar da lesão? Voltar a jogar? Vocês esqueceram das previsões minhas do Carlinhos e Dente? O Neymar ia voltar muito forte, mas era nas redes sociais. Futebol? Tchau. Tá entendendo? Esse país onde ele joga lá, que lá também é carta perdida. Logo, logo, o Neymar tá batendo a chuteira e falou, ó, parei, porque não tenho condição de jogar. E se voltaram a jogar, vocês podem ter certeza, se contundem pra não jogar nunca mais. Batou? Bom, já que você falou em Neymar, vamos pra Copa América. O Brasil vai ser campeão dessa Copa? Pra te falar a verdade, o Brasil não chega a lugar nenhum. Se passar de hoje, pra te falar a verdade, eu nem vejo passando de hoje pela Colômbia, você quer saber? Caramba, Carlinhos, pô, dá uma colher de chá, meu. Eu não vejo passando pela Colômbia, pra te falar a verdade. Em relação a sequestro, né? A gente sabe que é uma modalidade que tá cada dia mais em alta. Existe alguma celebridade, seja do esporte, da política, da música, que corre risco de um sequestro? O sequestro, seria muito imbecil te responder da forma que você perguntou. O sequestro tá aliado comigo, pode ser com você. Hoje, pra te falar a verdade, eu não vejo nenhuma celebridade com esse risco. O risco tem até pro pobre, o pessoal tá pegando até carro na esquina ultimamente pra sequestrar, pra tomar a via Pix. Então eu não vejo nenhuma celebridade nesse sentido de sequestro. Bom, vamos ver. Muito bem, que bom. Que bom, cara. Uma boa notícia, né? Bom, graças a Deus, pelo menos é uma coisa boa. Quiserem saber dos Estados Unidos também, eu respondo. Quem será o presidente? Quem vai ser? O homem que vai responder dentro da cadeia à direção dos Estados Unidos. Carlinhos é de esquerda. É. Carlinhos é de esquerda, hein, Carlinhos? Eu não sou esquerda, você não tá entendendo. Eu não sou esquerda nem direita. Você não tá entendendo. Eu só faço previsão. E quando eu erro, você sabe que eu venho aqui fora bater a cara, batando, batando a tapa. Você não vê ninguém falar que errou. Mas eu venho aqui e falo, eu errei nisso. Você sabe disso. É verdade, Carlinhos. É verdade. É verdade. Se bem que você errou parcialmente, na minha opinião, porque quando você falou do Davi, se não houvesse a manipulação, o Davi seria expulso sim. Com certeza, é verdade. Mas tudo que eu falei ali, meu irmão, vocês lembram? Eu falei que iria sair de lá praticamente separado da mulher, disfarçado, cheio de segurança, e falando que tá ficando com ela, mas só pra arrumar outras pessoas, que não vai ficar com ela. Que ela arrumasse advogado, vocês não lembram que eu falei isso? Verdade, eu lembro. Eu lembro. Tá pronto. É. Tutu, voltando pra TV, eu quero saber da Raquel Cherazade, que agora vai ganhar um programa aos domingos, na Record. Essa mulher vai fazer um sucesso da porra lá. Vai? Olha. Ela vai fazer um sucesso danado na Record. Quem não vai estar muito bem na Record será o Bate. Vai passar por sérios problemas. O Bate, olha pra você ver, uma coisa puxa a outra. Olha pra você ver. Vocês falaram da Raquel Cherazade, apareceu o Bate. Entrando num quadro de... Como é que se diz? De decadência ou não, né? É? Não, aqui... Peraí, deixa eu tentar concluir aqui o que estão me passando. O Bate vai passar por um problema muito sério de saúde, tá? Um quadro de saúde muito sério. E você pode ver que é um menino novinho, um cara que não tem nada. Você não vê na cara dele, você não vê nada. E quando eu falei do Marcelo Rezende, também não tinha nada. E tudo aconteceu. O Bate tem que tomar muito cuidado, sabe? Ele é um homem muito invejado, embora ele não acredite na espiritualidade. O Bate é um cara sobrecarregado. Tem muita gente, milhões de pessoas amam esse moleque. Eu falo moleque com todo respeito. Ama ele. Mas tem uma meia dúzia que se puder derrubar ele com um zóio, derruba. E ele fala, ah, mas não pega nada em mim. Pelo contrário. É nessas pessoas que pegam o carrego. É só você dar uma analisada aí em algumas pessoas que andam desfazendo aí de Deus. Desfazendo das pessoas. Você tá vendo um monte de gente aí, ó. Até mesmo uma das maiores cantoras baiana, que você sabe muito bem do que eu tô falando. Tá entendendo? Hoje tá aí, ó. Pagando e logo, logo vai entrar num quadro muito ruim aí, que é a Ivete Sangalo. Carlinhos, segundo semestre agora pra Jair Messias Bolsonaro. Ruim pra saúde, ruim pra justiça. Ele vai tentar sempre combater com palavras, com brigas, tá? Hospital, vai ter muito hospital pra ele. Mais cirurgias. Vai aparecer se são verdadeiro ou não. Mas vai baixar em hospital. Mas eles vão guardar ele. Você pode ter certeza que eles vão guardar ele. Nem que seja por uns dias. Eles vão guardar ele. Isso é uma vingança. Vingança que eu falo, é pra falar assim, ó. O Lula que foi preso, você também tem que ser. Se ele tá errado ou certo, não pergunta pra mim, que eu só faço previsão. E pra finalizar, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Um cara que tem... Um doutor... Um cara não, porque falar do cara de doutor é engraçado. A justiça, de repente, respeitar ela. Um homem que tem que tomar, andar com o zóio na frente ou tá atrás. Se não for com ele, vai com a família. Ele tem que tomar muito cuidado e pôr a família de olho aberto. É o que eu vejo e o bicho vai pegar. Ele tem que tomar ligeiro. Mais ligeiro que nem coelho. Que nem coruja. Com pescoço que vira 80 graus. Tá? E, infelizmente, eu vejo pessoas tentando fazer tragédia com ele ou com a família. Lamento muito. Caramba, hein? Deus é paz. Vocês querem finalizar cada um com uma pergunta? Eu queria saber do Datena. Por favor. Pode falar, por favor, carinhos do Datena? Agora. Olha, gente. Eu sou um cara que... Eu sou fã do Datena. Vocês podem não acreditar. Mas ser fã, eu sou... Eu vivo de quê? De previsões. Tá? E meu trabalho hoje é através de previsões. Então, para essa atenção, vocês entenderem. O Datena, ele tá se jogando muito, tá? A política, essa política vai ser muito cansativa. Para nada. Datena não ganha em São Paulo. O que ele vai ganhar em São Paulo é mais problema de saúde. Eu não acredito que ele consiga fazer essa campanha dele sem haver um problema muito mais grave com a saúde dele. É o que eu vejo. Grave bem essa fita para o Mão Depois vocês terão como mostrar. Eu duvido que o Datena consiga fazer essa campanha dele sem ter um quadro de saúde pesado agora até o final do ano. Bom, já que falamos de Datena, eu quero saber. Faustão tá bem? Saúde de Faustão tá tranquilo? Vai longe? Tranquilo, tranquilo, tranquilo entre asas, mas também não é para morrer. Bom, pelo menos... Então, Faustão continua. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem. Muito bem. Outra pessoa que tem que tomar cuidado lá na bande lá, o Neto. O Neto tem que abrir os olhos dele, que eu vejo muitas pessoas com muita maldade em cima dele, tá? E ao mesmo tempo, um sério problema... Ele pode até falar, eu não tenho problema nenhum com a saúde, eu tô maravilhosamente bem, desculpa. Eu vejo o Neto entrando num quadro de saúde muito pesado, se não for pela saúde, ele vai com problema de pessoas que venham tentar fazer mal a ele. O Neto tem que abrir os olhos, que a cuica vai arrancar pra cima dele e gigante, viu? Tem alguma celebridade internacional da música que você gostaria de fazer alguma previsão, Carlinhos, pra finalizar? Olha, seria mentiroso se eu falar pra vocês que eu vejo. Não, eu não vejo. Até mesmo porque eu não fiz nenhum levantamento, ou aqui eu também não vejo nada assim de fora do país. Mas é o que eu posso garantir mesmo. Finalmente, devesse pra vocês aí. Carlinhos, quero te agradecer mais uma vez, meu irmão, desejar uma melhora de saúde pra você. Recupera aí, por favor, juízo, alimentação, segue o que o médico tá sempre te passando aí. Porque a gente quer, Carlinhos, muitos anos e muito tempo aqui com a gente, tá bom? Tomara a Deus, mas o quadro meu é um quadro pesado. Eu não comentei pra vocês ainda. O que me segura eu em pé ainda, vou contar pra vocês, é Deus. Essa mulherada, essa véia arada que me segue na página. Eu amo essa véia arada. Esse pessoal que me segue, as novinhas, novos, senhores, senhoras. Esse povo que me ajuda a levar comida pras pessoas que mais precisam. É o que me segura aqui ainda. Uma pessoa respirar com a metade de dois pulmões, na verdade, por exemplo, você tem dois pulmões. Um secou e a metade do outro. Como é que você vai respirar? E eu ainda tô respirando aí. Você pode ver o que ainda fala, puxando o vento pra você respirar. Entendeu? E às vezes eu ainda passo muita raiva ainda, porque tem gente hoje, no nosso país, ele funciona desse jeito. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas um dia você vai ficar sabendo. Eu tô doido de que cai na mídia pra poder estourar a boca desse pessoal na boca. Eu sou boculto, você sabe o que eu sou. Você sabe quando você tem um fio de linha. Quando você tem que pagar pra alguém um fio de linha, a pessoa quer receber cinco fios. Então, e se você não tem condições de pagar um fio, mas a pessoa quer cinco. Tá? E através de uma canetada, a pessoa quer receber cinco ou seis seu. Mas você não tem nada. Você não tem como pagar aquele um fio. Você quer acertar aquele um fio, mas a pessoa quer cinco. É. Entendeu? É. Então, eu tô desse jeito. Mas eu tô aqui, firme, falando pra você. Eu moro aqui na rua Caigantes, no 192, Jardim Tupi, Cambé, Paraná. Se um dia vocês precisarem de mim, conta comigo. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar fazendo o programa de vocês. Eu amo vocês de montão. Mesmo você dizendo que não tenho tanta vontade de voltar pra televisão. Mas eu vejo você aí na televisão e gigante, viu? Carlinhos, te amo. Um beijo, seu lindo. Beijo, se cuida, viu, nego? Fique bem. Obrigado. Seu boné tá comigo. O dia que eu for aí, eu vou levar um presente pros três, viu? Muita coisa boa. Valeu, Carlinhos.